Música O estudo da verdade é basicamente a união com a sociedade O estudo da verdade é basicamente a união com a sociedade Não é deste mundo Duvido que Jesus, alguma vez, tenha dito qualquer coisa de natureza mais mística Essa declaração nos possibilita viver em união consciente com a causa, com Deus Se formos analisar outras frases de Jesus, encontramos Não podeis servir a dois senhores Há também outra frase que diz Se fossem cegos, verias O segredo é quando nós deixamos a parte visível para entender o invisível O visível é a ilusão O invisível é a realidade Quando a nossa mente está desligada do invisível E quando a nossa percepção está de que nós estamos desligados da nossa mente Em termos humanos A nossa vida, que é o reino Está onde está a nossa mente crística E essa unidade percebida É que é o objetivo De todo o estudo do absoluto União consciente com Deus Esta é uma verdade já consumada Já presente Por que que parece ser algo a ser conquistada futuramente? Porque a mente humana Nos ilude no sentido de crermos Que ela é a nossa mente Mente humana e corpo humano São uma ilusão só O que se passa num Vemos no outro Quando deixamos de lado a mente humana Pela percepção De nossa união consciente com Deus A mente divina Onipresente Se revela Como a nossa mente única E aí O reino paradisíaco O nosso reino É percebido A dificuldade maior É quando as pessoas acham Que Deus É mutável Pensam que Deus Está ouvindo pessoas Pensam que Deus Conhece mundo humano Há ensinamentos Inclusive Que chamam O homem carnal De filho de Deus A Bíblia diz O que é nascido da carne É carne O que é nascido do espírito É espírito Realidade e ilusão Não se misturam Quando nós ficamos em silêncio Percebendo Que a vida Alma Corpo E o universo São um Este um Manifesto Este é Deus Este é eu O eu Não é Algo pessoal O eu É o universo Infinito Manifestado Onde este universo Está presente Como cada um de nós Deus Deus é o nosso eu É essa percepção Que teve Jesus Ao dizer Eu e o Pai Somos um Nada tem a ver Com mente humana Nem com conscientização Humana Nem com ensinamentos humanos Nem com coisa alguma Deste mundo Esta compreensão Nos leva a outra compreensão Seja feita a vossa vontade Enquanto a mente humana Insistir Em se mostrar Como a nossa mente E nós Persistirmos Em aceitar Esta ilusão Estaremos com os desejos humanos Com vontades humanas E a vontade divina Que não é deste mundo Aparentará Estar ausente De que forma Perceberemos Tal ilusão Quando deixarmos De buscar As coisas do mundo Inclusive A verdade do mundo Para em silêncio Percebermos A revelação Do infinito Manifesto Como cada um de nós Toda a compreensão Da natureza de Deus Elimina esforço Elimina esforços mentais Elimina Qualquer tentativa De forçar a mente Para perceber Uma verdade mais elevada Nós somos a verdade elevada Quando Jesus falou Eu sou a verdade Ele estava universalizando A manifestação E a sua oração Foi no sentido De que nós Percebêssemos Essa unidade E isso Não se consegue Através de Mentalismos Visualizações humanas Nem nada Nem nada Nem nada deste mundo O Salmo 46 Declara Categoricamente Aquieta-te e sabe Eu sou Deus Repetindo Não existe um lugar Onde Deus Começa E o homem termina Aquilo que é visível De nós É Deus Nós somos Deus Tornado visível Entretanto Não significa isso Que Deus Está sendo visível Como matéria Quando a visão Do olho simples Se revelar Dentro de nós A aparência Desaparecerá E a realidade Presente desde o princípio Mostrar-se a presente Por esse motivo Que a meditação A busca interna É a base de tudo Caso contrário A pessoa Continuará saindo por aí Pelo mundo Para ser Ludibriada Pelos falsos profetas 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 Pelos falsos profetas